Por que os pedidos de impeachment do Bolsonaro nunca foram à frente? Porque, bom, ele pagou o quíntuplo de dinheiro que o Temer, que tinha batido o recorde de pagamento, pagou. Em orçamento secreto, né? Que é muito mais difícil de fiscalizar e tem muito mais desvio e o volume é muito maior. Então ele tem a maioria da Câmara tranquilamente. O que é esse orçamento secreto? O orçamento secreto é basicamente... E na ignorância, eu ouço muito falar, mas não sei exatamente. Não, o orçamento secreto é basicamente o seguinte. Hoje são 20 bilhões de reais, o que é muito dinheiro, 20 bilhões de reais. E que os líderes do governo na Câmara distribuem de acordo com a importância do sujeito. Então, ele é líder de um partido. E se ele está na base do governo ou não. Basicamente são deputados governistas ou de oposição que ajudam eventualmente em matérias do governo. Então, por exemplo, você teve o PEC dos Precatórios, que ajudou o governo a dar calote em algumas dívidas. Teve gente da oposição que votou a favor. E aí depois a gente vai ver o nome do cara estar na lista do orçamento secreto. Que a gente só tem uma parte da lista do primeiro orçamento secreto, porque todo ano tem um orçamento secreto diferente. A gente só teve uma parte da lista do primeiro ano porque a Rosa Weber obrigou o Congresso a entregar essa lista. Mas é secreto porque a gente não sabe quem indicou, qual deputado que indicou, qual critério foi utilizado. E que obra que foi feita com aquele dinheiro, entendeu? Porque você tem as emendas impositivas, que é obrigatório você pagar. Então, eu, por exemplo, tenho 15 milhões de reais, como todos os outros deputados, para mandar para instituições públicas ou privadas que atendem o público aqui no meu estado. Ou se eu quiser mandar para outro estado, não faz o menor sentido, mas se eu quiser mandar para outro estado, eu posso. Então, o que eu faço aqui? Eu mando para o Hospital do Câncer de Barretos, mando para a Unifesp, mando para a Unicamp, mando para instituições que estão fazendo pesquisa, principalmente o meu investimento é saúde e pesquisa e desenvolvimento, que eu distribuo as emendas. E aí, tem como você ver, quando você pesquisa quem deputado, vai abrir minha página no site da Câmara. E aí, vai abrir todas as instituições que eu mandei o dinheiro e quais foram os equipamentos adquiridos com aquilo. No orçamento secreto, isso não existe. Por isso, chamado orçamento secreto, né? É basicamente isso. E é um valor muito maior. Se é impositivo ou obrigatório, são 15 milhões por deputado, o orçamento secreto, por ano por deputado, o orçamento secreto é tipo 100, 200 milhões. Eu não consigo ver nem a instituição na qual chegou o dinheiro? Não. Nem a instituição? Não. Eu não estou nem perguntando o descritivo de máquinas e aparelhos. Não, não, não. Você não consegue. Você não consegue. É bizarro. E tem mais, né? Um bilhão de reais está sob suspeita. Recentemente, você teve a primeira operação contra o orçamento secreto, a gente sendo presa e etc. E esse é um puta de um trabalho de um jornalista chamado Breno Pires. Era do Estadão, hoje é da Piauí. E esse foi um cara que desvendou, assim, sozinho e que trabalha insistentemente, assim, para descobrir isso. Porque, assim, investigação por parte da PGR, nomeado pelo Bolsonaro, com o apoio do PT, esquece. Já ninguém mais é investigado por nada, né? Só eu sou investigado por apologia ao nazismo, né? Tipo assim. É o que é bizarro, né? E aí, esses jornalistas, assim, carregando essa investigação nas costas, descobriu que, tipo, numa cidade chamada Igarapé Grande, né? A Secretaria de Saúde declarou, para receber o orçamento secreto, que tirou 19 dentes por cada habitante. É mais da metade da boca. É não, é bizarro. Teve outra cidade que bateu o recorde de consulta. O recorde mundial de consulta média por ano por habitante são 17, na Coreia do Sul. Cidade de Pedreiras fez 34. Pedreiras? A galera tá, tipo, expectativa de vida, não, tá? Dá 150. Ah, não, agora tá voando. É, agora, meu Deus do céu. Morra. Ah, dorzinha de barriga. Já faz todos os anos, já faz tudo, tudo. Ah, mas é caganeiro. Não, não, não. Vamos fazer aqui todo o raio-x. E o Bolsonaro ainda tem coragem de dizer que não tem corrupção no governo. E que ele não tem nada a ver com o orçamento secreto. Isso é importante dizer também. Todo debate ele fala, eu vetei. É verdade. Ele vetou uma versão do orçamento secreto, mas depois ele mesmo enviou e ele mesmo assinou um outro projeto de lei que tinha o orçamento secreto e depois ele sancionou. Duas vezes ele fez isso. Uma vez ele mandou e ele vetou. Nas outras duas vezes ele mandou e ele sancionou. Então é importante dizer isso. Porque ele fala, eu vetei, como se todas as vezes ele tivesse sido contra. Sim. E ele fala, ah, eu não tenho nada a ver com isso, como se não fosse distribuído só pra deputado da base. Porra, eu tô lá. Eu sei que o cara fala, porra, se você estivesse na base, você tava aqui recebendo. Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte, clica aqui pra assistir o papo na íntegra ou então clica aqui pra assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti